Hoje foi mais um dia de protesto para os servidores federais e quem precisou de atendimento no hospital universitário encontrou dificuldade no acesso à instituição. Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Sergipe fecharam acesso ao hospital universitário no início da manhã desta quarta-feira. O sindicato dos servidores denuncia problemas da administração do HU e ainda atrasos em obras como a construção do prédio em que funcionaria uma maternidade. Então hoje é um dia de denúncia aqui no hospital, nós temos trabalhadores assediados, nós temos falta de material, falta seringa, a estrutura que teria que ser inaugurada no ano passado de uma maternidade está suspensa. Tentamos contato com a superintendência da EBSER, mas não tivemos sucesso.